Olá colegas, hoje o que eu quero trazer para vocês é um modelinho para Páscoa, olha só, o rostinho de um coelhinho, fácil de fazer e você pode estar aplicando aí em caixinhas, cestinhas, o que vocês desejaram, como eu fiz aqui, olha só, eu apliquei numa caixinha, você pode pôr cestinha, pode fazer de papel ou reaproveitar caixinhas, esse aqui foi caixinha de leite, olha só, então na caixinha de leite foi aplicado, que pode depois, né, da lembrancinha, pode estar usando como porta treco, né, primeiramente o que a gente tem que fazer? Nós temos que pegar uma caixinha de leite, eu peguei a caixinha de leite, forrei com papel camurça, na cor que você desejar, né, o laranja fica super legal e cortei, né, as beiradinhas, cortei as beiradinhas nas quatro cantos, ó, e depois eu virei pra fora, pra cor prateada já dá um destaque, né, da própria caixinha ela já dá um destaque, muito legal, você pode também tá furando aqui, ó, um círculo aqui, um buraquinho aqui, outro aqui, e pôr lacinho de setinho aqui, né, fitinha de setinho, também fica super legal, aqui eu colei com cola quente, né, aí agora nós vamos fazer, pra precisar fazer o coelhinho, eu não tenho o furador, é, pra furar o papel no tamanho de coração, então eu imprimi na impressora, né, e recortei, mas os outros detalhes, foi todos com furadores, olha só, o furador de três polegadas eu usei, né, o círculo, e recortei o papel na gramatura, né, branca, lembrando que o papel, ele tem que ser em torno de 140, 180, não mais do que isso e nem menos, porque senão fica muito fino, e o papel estampado, né, que eu escolhi bolinhas brancas com fundinho preto, cortei dois círculos, cortei também, utilizei o círculo de uma polegada e meia, e cortei dois círculos brancos, um círculo vermelho ou um rosa bem forte, um círculo preto. Utilizei também o de florzinha de uma polegada e meia, e cortei apenas um estampadinho. Utilizei o de florzinha, a mesma florzinha de uma polegada e cortei uma florzinha no estampado. Então, agora, o que a gente vai fazer? Vamos partir para a montagem. Depois do coração recortado, a gente vai virar a pontinha para cima, né, pra dar o destaque do coelhinho, e aí a gente vai pegar o círculo branco e a fita banana, a fita banana pra dar volume. Você vai pegar apenas em pedaços pequenos, não precisa ser pedaço grande, e vai colocar. E daqui a gente vai tirar essa peliculazinha, e vamos colar aqui. Outra peliculazinha, e vamos colar. Centralizado direitinho, ultrapassando um em cima do outro. Aí ele vai ficar assim. Os dois círculos. Agora, a gente vai fazer a orelhinha. A orelhinha, eu vou pegar o furador grande, com o mesmo círculo que você fez, eu vou colocar aqui e vou medir o tamanho da orelhinha. Fazer uma orelhinha maior, né? E vou cortar. Sai a orelhinha do outro lado, medir mais ou menos do mesmo tamanho. E corta. Vou fazer com preto, do mesmo jeito, estampadinho preto, só vou cortar em tamanho menor. Esses pedacinhos, vocês podem estar reaproveitando pra cortar, olha só, as florzinhas menores, né? Você pode estar reaproveitando os restinhos. Agora, é só fazer a montagem. Vamos pegar esse maior, menor, e colocar dentro da orelhinha. Vamos colar com cola de silicone. Do outro lado. Pronto. Aqui está a orelhinha, pronta. Vai ficar assim, né? E vamos agora, um pouquinho de cola. Só um pouquinho. E vamos colocar aqui. O outro lado. A cola de silicone, ela não é uma secagem muito rápida, né? Pronto. Aqui está o nosso coelho. A orelhinha já está pronta. O que é que eu vou fazer agora? Pegar aquela florzinha maior. E aplicar. Pronto, aí, ó. Aplicado. Pra dar um destaque mais bonitinho, lacinho. Com florzinha de biscuit, né? Já vamos colocar pra ir secando. Ó, já tá, né? Enfeitadinho. Agora, vamos fazer os olhinhos. Os olhinhos, você vai pegar o preto. E aquele círculo menor. De um polegada e meia. Vai fazer o mesmo processo. E vai cortar. Do mesmo jeitinho. E agora, é só colar. Só um pouquinho de cola. Vou colar abaixo, aqui, ó. Abaixo do círculo. Pra passando pra baixo do círculo. Vai ficar assim. Pra terminar o acabamento dos olhinhos, vou utilizar esse olhinho pronto, que a gente já compra pronto. Né? Pra dar outro detalhe. Acertar aqui. Pra não ficar torto. Tudo na mesma posição. Agora, vamos passar a cola. Os olhinhos já estão prontos. Agora, com aquela florzinha menorzinha, vou pegar a fita banana também. Dois pedacinhos menores, olha só. E vou colocar aqui. Colocar aqui. Retiro a película. E vou colocar outro por cima. Pra quê? Pra dar um volume bem grande. Aí, ele vai ficar bem volumoso. E vou colocar aqui. Só. Aí, ele vai ficar altinho, né? Bem volumoso. Agora, aqui, é só fazer o detalhe. Vamos fazer com caneta permanente. Risquinho do olhinho. Né? Os olhinhos. Riscamos os olhinhos. E fazer as pintinhas. Do lado. Do outro. E vamos riscar agora. Aqui, ó. Aqui. 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 Já riscamos. Olha só. O rostinho do nosso coelhinho já está pronto. Agora, o que a gente vai fazer? Colar. Na caixinha. Fazer a colagem com a caixinha. Vou utilizar agora. Se você quiser colar com a cola de silicone, também pode. Mas, pra secagem ser mais rápida. Vou estar usando a cola quente. Um pouquinho de cola quente, só. E vou colar aqui na caixinha. Pedir aqui certinho, pra não ficar torto. Só um pouquinho. E aí, está pronta a nossa lembrancinha para a Páscoa. Sugestãozinha de lembrancinha para a Páscoa. Olha só. Super legal. Fácil de fazer. Hoje, com trabalho em papel. Mas, que fica uma lembrancinha simples. Com custo baixo. Fácil de fazer. E, com certeza, vai agradar a todos. Aqui, você pode colocar papel, né? Picado. Você pode picar o papel e colocar aqui. Ou, então, comprar palinha mesmo, né? E colocar. E pôr os bombons aí. Bom. Essa é a minha sugestão. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam aí. Se gostou, clique aí em gostei. Para dar um incentivo. Visite meu blog. Né? E muito obrigada. Que Deus abençoe. Com muito amor no coração. Obrigada. E até a próxima. E até a próxima.